Música Esta data destaca a relevância de preservar e celebrar o conjunto de bens materiais e imateriais que tem valor histórico para as culturas dos povos. O patrimônio material é composto por monumentos, grupos de edifícios ou sítios que tenham valor universal do ponto de vista histórico, estético e antropológico. O patrimônio imaterial está relacionado com práticas e domínios da vida social, culinária, saberes, fazeres, celebrações. Festas, danças, músicas e outras tradições da cultura popular. A sociedade precisa promover práticas sustentáveis de preservação do patrimônio histórico cultural brasileiro. História, memória, valores, identidades. Música Música Legenda Adriana Zanotto